O Pesca Show Podcast tem um oferecimento de Fishing Trip Brasil, sua agência de operações e pesca esportiva Varas Lumes, sucesso nas minhas pescarias BRK Fishing, viva seu mundo, nós vestimos você Security, proteção veicular Pro Aventura, drones, câmeras de ação e acessórios De Goiás, condimentos com gostinho de fazenda Garimpos do Sul, cultelaria Carvão aceso E aí, fala comigo, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Pesca Show Podcast Direto do canal do YouTube ao vivo, também pela rede SDP TV E a TV Franca é o Pesca Show correndo trecho por todo o Brasil E nós somos malhares de esticar a linha em Sarapuí No Recanto Rodeio, Pesqueira e Pousada Por que malhar? Porque é o crossfit da pesca Eu nunca vi um peixe tão forte da minha vida Cada vez que a gente vai lá, é o braço moendo Tem que tomar muito remédio, remédio aquele que você faz levantando o copo, sabe? É, porque o negócio lá é top demais Atendimento, comida, gastronomia de roça Fabiano, Marisa e toda a família ali junto com a gente Essa semana, inclusive, foi aniversário do Bahia Parabéns, meu parceiro Bahia Aliás, aniversário antes é o que não falta Amiga Adalto também, foi aniversário dele ontem E também do meu parceiro Diego Alô, Diego Marques Aniversário dele ontem também, uma galera fazendo aniversário Calma aí Falou festa? Por isso que eu tô falando de aniversário Nós estamos falando de um dos melhores DJs do Brasil Ele tem um histórico fantástico, indiscutível Dentro do mercado, hoje Dentro de discos jockeys no Brasil Trazendo flashback Mas tem muita mais história pra trás Porque além de pescador Já pôs bota, chapéu e fivela Já narrou o rodeio Calma Mas o André Silva tá aqui comigo hoje E o Pesca Show tá no ar Solta a vinheta aí, safadão Aqui a pesca é show, papai E o Pesca Show tá no ar André Silva, vem aí Já quer flashback? E aí, meu parceiro? Seja bem-vindo ao Pesca Show Podcast Pô, satisfação muito grande estar aqui com você Obrigado pelo convite Bom demais, cara Pescador, narrador de rodeio, DJ Dono de casa noturna Qualidade de vida com a família Aliás, já de antemão você pode fazer sua homenagem, né? Oh, verdade, cara Você tem que fazer sua homenagem Porque, cara, você é o meu parceiro mesmo Você saiu da tua casa Lá de Boituba Vim aqui Pra poder fazer o Pesca Show comprometido Aí, falou Só que hoje é uma data muito importante Hoje é muito especial Pode falar, pode falar É aquela câmera ali? Pode falar, pode falar É? Hoje, dia 18 de março Hoje eu completo Não sei se ela está assistindo Deixa eu ver Eu acho que ela está assistindo aqui sim Ela vai estar gravada também Depois corta Vamos registrar Hoje, eu quero aqui homenagear A minha esposa Juliana Hoje nós completamos 18 anos de história Olha aí É, 18 anos Ju Um beijo, meu amor Te amo É 18 anos aí Juntos, né? É, eu Ela é uma guerreira Ela é uma guerreira Eu não publiquei nada Não falei nada com ela Hoje porque eu estava pescando Estava lá no Pé da Branca Lá Pronto, pescando Então, pô Eu estou aqui agora para registrar Deixar minha homenagem Ju, um beijo Te amo, meu amor Obrigado por tudo História linda, maravilhosa Juntos aí Obrigado por me argumentar Obrigado, né? Por estar do meu lado É, do meu lado Todos os momentos aí Ruins, bons Por, né? Me aceitar do jeito que eu sou Obrigado pela paciência Também passar o pano nas merdas De vez em quando E obrigado pela nossa linda A Maria Júlia Nossa filha maravilhosa Obrigado, meu amor Te amo Dezoito anos, hein, cara? Programa homenagem Obrigado, obrigado Homenagem aí Obrigado Uma mulher maravilhosa Sensacional Parceira mesmo Eu sou terceiro Eu sou terceiro mesmo Depois eu vi do começo também Junto ali É, você acompanha o do início, né? E deixa pescar, cara Aí é top Deixa pescar Aí tem que agradar mesmo, né? Tem que agradar É a patroa, chama ela de luz da minha vida É por causa disso, viu? Porque tem uns camarada aí Que você sabe, né? Na hora de... Ah, vai pescar, não deixa Mulher não deixa Se a minha esposa deixa É assim a conversa É Mas tem Você sabe quantas vezes eu já fiz E-mail, áudio Falando que era convocação Pra vir pescar Pra o cara mandar pra mulher Pra deixar ver É Tô te falando atestado É verdade, velho Tô te falando nos eventos do Pesca Show É mesmo? Agora vamos falar de André Silva Pô, olha lá O DJ André Silva Na verdade Nós temos um histórico aí, né? Uma paixão muito grande Pela música sertaneja Sim Uma cultura muito grande Envolvida desde o seu pai Um dos maiores berranteros do Brasil Locutores, radialistas Seu aparelho está assistindo a gente Seu aparelho está assistindo a gente Seu aparelho Aparece o berrantero Um abraço Para Maria, Amandinha Toda a família aí assistindo a gente Rancho Garrafão Rancho Garrafão 21 anos de história Rancho Garrafão Que é bom É isso, cara Pô, é... Como você disse, né? A gente... Eu trabalho com eventos com meu pai Desde os 15 anos, né? Meu pai é um dos fundadores Do Clube dos Cavaleiros De São Bernardo do Campo, né? Evento esse que o senhor Cantou na época, né? Rapaz, muito tempo, hein? Com a grande dupla Leandro e Luciano Inclusive Leandro e Luciano Esse rapazinho que tinha uma dupla Leandro e Luciano Uma das duplas que mais Faturaram lá no Rancho Garrafão Era a dupla que mais ganhava Cachilhar Era duro tirar dele do André, velho Nossa senhora Então a questão dos eventos Vem de família, né? Meu pai Ele começou a trabalhar com rádio Rádios comunitárias E eu acabei acompanhando Meu pai E comecei a trabalhar Com ele também nos eventos Ele produzia, né? Organizava festas Ali na região do Riacho Grande Festas cavalgadas Tivemos alguns rodeios E eu era o sonoplasta Do meu pai Eu tocava as músicas Pro meu pai se apresentar Meu pai fazia a locução, né? E eu iniciei assim Comecei trabalhando Com uns 15 anos Meu pai, na época A gente tinha um equipamento de som E era muito interessante, né? Que a gente gravava as músicas Nas fitinhas cassetes E aí o meu pai ia apresentar Fazer a abertura Do rodeio, né? E aí eu tocava as músicas E era legal Porque tinha um microfone A gente colocava na boca De um gravadorzinho lá Ele parava de falar Eu colocava o microfone Ele começava a falar Eu tirava E assim foi O meu primeiro contato Com os eventos Através do meu pai E aí na sequência Também veio as rádios, né? Com o grande Serginho Viola Serginho Viola Grande amigo nosso Serginho Viola E aí eu também iniciei Nas rádios comunitárias também Fazendo um programa voltado A música country Ao sertanejo Raiz, né? Esse foi o nosso início E em 2000 Me formei pelo Senac Tirei o DRT Como radialista E logo, logo Depois na sequência A gente começou também Trabalhar Apresentando aí Rodeios Pelo Brasil afora Eventos, shows André Silva Os bailes Os bailes do ABC Paulista Praticamente eu passei Por todas as casas Apresentando, né? Nessa época As casas além do DJ Tinha um locutor Um apresentador, né? E era muito bacana Depois disso eu parti para os rodeios Mas já tinha um gosto, né? Nós já vamos entrar no flashback Já tinha um gosto Gostava de ouvir boa música também, né? Sim, sim Na verdade Toda a nossa família é do interior Meu pai é paranaense Minha mãe é de Galia, né? Tirou de São Paulo Então tem essa raiz sertaneja Meu avô foi boiadeiro Meu avô, ele saia Conduzindo boiada, né? Passava dois, três meses aí Viajando, conduzindo Conduzindo boiada, né? Pelo estradão Então toda a nossa família, né? Tem essa raiz muito forte do interior E vocês mantiveram isso com o rancho? O rancho está com quantos anos? 20? 21 anos 21, né? 21 anos E o Balai ainda era magrinho O Balai era magrinho Menino novo Estava no primeiro casamento Agora já está indo um pouquinho O Balai, nossa, a mulher Para aguentar o Balai Tem que ser guerreira mesmo, né? Tem jeito O Balai é nosso amigo Pescador, uma figura Um abraço, Balai Estivemos hoje lá no Pé da Branca Quero mandar um abraço Para toda a galera lá do Pé da Branca Seu Paulo Marquinho A dona Sélia O Marquinho, Daniel Família maravilhosa O Pé da Branca é o nosso quintal de casa, né? É bom, né? Quando vai lá pesca Meu pai tem propriedade lá já há muitos anos 40 anos, né? Chacra, sítio Então eu comecei a pescar lá no Pé da Branca Quando inaugurou o Pesqueiro, 94 Foi que eu iniciei no meio da pesca Na verdade, antes até, né? Porque a minha avó Eu passava os finais de semana Aliás, férias de escola com a minha avó Lá na Chácara E minha avó adorava a pescaria, né? Então a gente passava o dia todo Ela criava frango caipira Falou, ó, hoje não vai comer frango não, filho Vamos pescar E pegava varinha de anzol Ia pescar os lambarezinhos Já fritava E eu acho que a pesca É isso, cara Quando eu tô na beirada de um lago Pescando eu sempre penso na minha avó, sabe? Isso é bom demais Eu sinto, assim, a presença dela Porque é uma coisa que ela adorava Que ela amava, né? A pesca, né? Então eu acho que Quando eu tô pescando Eu tô ali mantendo a memória dela viva No meu coração E assim, cara É muito especial, né? Nós temos essa história parecida Porque eu também, graças à minha avó Que peguei esse amor pela pesca Minha avó adorava Minha avó era doente Eu ficava o dia todo A noite pescando Minha avó adorava Minha avó tinha duas coisas Que era uma figura, velho Pescar e sair dando porrada Ninguém fosse Minha avó também era brava Incrível, né? Era uma outra safra Agora é o seguinte Antes de falar das histórias do DJ Nós já vamos fazer o seguinte Dia 25 de maio Tem a noite do flashback Pois é, a gente tá aqui também Pra deixar o convite pra galera, né? O nosso evento Festa tradicional aí Do grande ABC É o maior evento Flashback do ABC E depois eu explico Como aconteceu o lance do flashback Você tava curioso pra saber Porque você me conhecia Narrando o rodeio Pô, mas você virou DJ Quando eu olhei Falei, ué, tá de DJ Não é DJ agora? A gente se reinventa E você vai contar já já Só pra galera se ligar É o seguinte Tem par de convite Já vai escrevendo aqui no chat Eu quero Eu quero Escreve aí, galera Daqui a pouquinho Nós vamos fazer o sorteio Vamos mandar abraço pra essa galera Aqui no chat também, meu Já, já Porque é o seguinte É rápido, né? Você falou pra você Que na bate-papo é rápido Aguenta aí Porque vai dar tempo Da gente ver a galera Escrevendo eu quero aqui E também A gente vai lá Pro crossfit da pesca Esticalinha em Sarapuí Do lado do Sorocaba E o remédio? Eu achei interessante O remédio Que você falou do remédio O remédio você vai levantando Esse remédio é bom, hein? É bom Esticalinha Vou te levar lá no recanto rodeio Em Sarapuí É pesqueiro, pousar da piscina Pra família Show de bola Um lago hard E, meu Tem que ter braço Muito braço Pra tirar peixe lá de dentro E só nave, velho É top E o Zeca Parceiro Zeca Tava lá A bazuca Luca Sou da turma com a gente lá Bora pra lá Daqui a pouquinho Tem mais André Silva Contando um pouco Das histórias Do flashback Vuelta aí E a gente já vem já E aí E aí E aí, japonês, você é novo, uma hora você aprende, ó. Ó o rabinho de porco, Duno, ó. Vamos fazer passar, aqui, ó. Ó o rabinho de porco. Você aprende, Dadoff. É isso. Ó o meu amigo. Mas nem terminou de montar equipamento, já afundou a bonha? Não, tem que entrar no atividade cedo de mim. Isso é rodeio, né, velho? Aqui. Que fera, hein? Bazuca na área junto, Zeca Boda, né? A turma do Zeca com a gente aí hoje, mais uma vez, gravando, dando aquela força. Ele vem falando, alô, Zeca. Ó o Zeca lá, ó. Tá montando pros nossos trens já. Como é que tá, Zeca? Você tá meio incêndio de bairro. É o nome dos leilão agora. É tranquilo, porém o bazuca já tá incomodando. Você já trouxe a marmita. Perdeu, perdeu. Já tomou a torada. Vai, playboy. Isso aqui, ó. Isso é rodeio. Cara, eu vou falar pra você. É dez feijos, mas trazer um. E aí, fala comigo. Isso aí, Recanto. Tem jeito, Zequinha? Show. Galera, começando mais um pesca show. Com um lentinho. Prima do Zeca aqui junto com a gente. Maluca chega, mas já tá comendo. Eu não tô, meu pai amado. Eu já tô comendo 16 pão de queijo. Meu pai amado. Bom, meu parceiro. Satisfação até vocês com a gente aqui. Galera, chegando. É o seguinte. O Recanto Lodeia, além de ser uma pousada indiscutível, ele também é um dos maiores pesqueiros crossfit do Brasil. Então, por isso que tem que tomar um cafezão reforçado desse aqui pra gente poder pegar os peixes. Porque meu amigo, quando pega o peixe ali, é bravo. Dá uma olhada que café da manhã que você pode vir aqui na pousada com piscina. Uma estrutura incrível. E a Ana Marisa sempre caprichando. Ela e a sua equipe junto com o Fabiano. Fabiano Bavaria tá dormindo? Fica raro. Fica raro agora. Bora lá tomar um café. Fala comigo. Recanto Lodeia começa desse jeito. É peixe que perde, peixe que tora, peixe que vem. A gente vai indo. E o peixe é fortíssimo, rapaziada. Nossa Senhora. De uma sanidade incrível. Recanto Lodeia tem as opções aqui fantásticas, pra lazer pra família. Mas esse lago hard aqui, tem outros lagos também. Mas esse lago aqui, é um lago mais hard que eu já pesquei na minha vida. Um peixe com uma força descomunal. Bora lá. Aí, ó. Cada cinco vem um. É assim, ó. E forte. Olha. A sanidade do peixe. Recanto Rodeia, que é o pesquê-chão, rapaziada. Bora pra soltura lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tá bem hoje? Olha lá. Hoje você tá bem? Top, graças a Deus. E os cachorros? Tá fugindo muito dos cachorros que vêm ainda? E a história do besouro? Nunca vi um homem baiano, da roça. Bravo. Medo de besouro, medo de sapo. Como é que trabalha no mato? Tá agonido demais, velho. Sapo então, né, Maria? É mesmo? Não pode ver um sapo. Que carreira. Esse é o Bahia. Fazia dar. Olha aqui, olha que trabalho incrível. MT Fish Store. Aí, olha, meu parceiro Mané, do MT Fish. Fez um trabalho incrível aqui, cara. De personalização da carreta, em homenagem ao meu veterano, quer dizer, skin. Parceiro. Com esse cachorro? Não, só deu uma mordidona. Só deu uma mordidona mesmo. Bora trocar. Rapaziada. Aí você monta a vara pra couro. E o rodeio? É uma loucura, velho. Eu vi a tomada de linha. Falei, não é possível. É ela, né, velho. É ela. Foi lá pro canto. Adivinha. O tamo entrou, velho. Na vara aqui, velho. Não teve jeito, velho. Tá pra acreditar, velho? É muito peixe nesse lago. É indiscutível. Um dos melhores pesqueiros do interior de São Paulo. Do Brasil. Mais um. Era pra ser couro, mas foi tambi. Tá bom esse colinha. É o peixe, né, rapaziada? Top demais. Vamo aí. O Bazuca veio falar e me desconcentrou. Olha lá. Olha lá. Que lindo. Ó, galera. Isso aqui, ó. Tem que dar o rodeio, mano. Isso aqui fala pra você. Dá canseira. Bora lá soltar? É hora da pesca? É hora do chopp. É hora do chopp? Hora do show. Bora soltar. Sinto muito porque profissional não dá cabeleira. Fica pra próximo. Hehehehehehe E aí ó galera, mais uma espécie aqui do rodeio, pesqueiro top, como diz lá, o crossfit do interior, é hora da pesca, é hora do show, é nóis, bora soltar o bicho Ó galera, pesqueiro pousado da rodeio Serapuí, pesca show, é nóis, voltando? É hora de chegar também? Sim Olha o homem aí Aí, aí, aí Aí, aí Você já descansou ou não? Não Hein? Você descansou? Ó, curou ou não? Oxi, eu não tava muito Hehehehehehe Não pode, né? O menino de vó vai deixar vovó, o menino de vó vai deixar vovó, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Aí você tá aqui, tranquilo, o cara tá fisgado e tá trabalhando, olha isso Como é que você consegue? Você tá no escritório e tá pescando? Tô resolvendo tudo, os caras me incomodam Olha aí, como que ele aguenta trabalhar desse jeito fisgado? Não, porque nós temos que ser levado Essas coisas eu não acredito Camaro Joias amarrando os pescadores Hehehehehehe Que que é isso, hein, Camaro? É brincadeira, olha aí Top demais Tchau E agora? Abre o rio 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 O que, Bazuca? De doce, mano, ó Aí cê vê... Eu sou de doce Ó, vamo pro podcast, que depois de 45 minutos ele me perde o peixe Acabou a fita do programa, entendi Pera aí, pera aí, eu chamei o podcast agora, pera aí, pera aí, o que que cê vai antes dar o almoço que cê vai fazer? Ah, tem que dar aquele, aquela arrumadinha na barba, né, no cabelo Sempre resenha, né? Ô Zeca, pega as malas, vamo embora Deixa o penteal do Lu aqui, pera aí Não, penteal meu não, porque o meu acabou a franja aqui, ó Ixi, não deu Ei, não dá, mano Aonde, aonde para o globo comigo, esse... É o poeirinha passa aqui, não? Mano, esse bagulho é pra você tirar o arroz depois do almoço, né? Na barba Ele passa, tira o arroz Matou um pau, né? Partiu por onde quer E aí, tamo de volta, é, velho, falei pra vocês que é uma resenha O Bazuca dá um trabalho pro Zeca Tem até dor do Zeca gravando com o Bazuca, velho Sem brincadeira Coisa de outro mundo, né, velho? Mas tá bom Aquela resenha no Recanto Rodeio Sempre, né, velho? Cada vez que a gente vai, né? Bahia na beira do lago O nosso parceiro Como que é da grande família lá que eu chamo ele, velho Esqueci, me deu branco Agostinho Carrara O dono do pesqueiro É o judinho do Fabiano, velho Ele vem com as camisas do Agostinho Carrara, velho Meu, pensa numa resenha gravar comigo, cara Vamos marcar de você pescar, hein, meu? Você tá muito ocupado, hein? Vamos marcar Não, tem que marcar É, porque dia 25 de maio vai rolar um festão, né? Que eu tô sabendo 25 de maio Tem a nossa noite flashback Aramaçã Uma das maiores festas hoje dentro do calendário de flashback, né? Hoje do segmento a gente tá entre as maiores, né? Não só de São Paulo, mas do Brasil O Aramaçã é um evento pra 3.500 pessoas que a gente faz O evento tá comemorando 13 anos E eu quero aqui aproveitar Mandar um abraço pra toda a galera que tá aqui, ó Ó, o Chad tá bombando aqui, cara Mandar um abraço pra galera aí Do Rancho Garrafão A galera da noite flashback que acompanha o André Silva Tem a galera do fã clube que tá aqui também Ó, o Anselmo Simons É na manga Ó, o meu cunhado Henrique que tá aqui, cara, também Até o cunhado veio Aí Henrique E você sabe que O meu cunhado que me convidou, cara, pra pescar Que eu tava sem traia, né? É Na pandemia eu tive que vender carro, vender casa, vender equipamento E foi até as traias de pesca É E meu cunhado gentilmente me fez o convite E obrigado, Henrique Tamo junto aí, viu? E mandou bem Mandou bem Agora pegou essa paixão na veia É, não, na verdade a pesca faz Já faz algum tempo, né? Que a gente pesca Mas devido aos compromissos Ao corre-corre É Eu acabei me afastando, né? Mas agora O médico receitou pelo menos terapia duas vezes por semana Então nós vamos pescar duas vezes por semana Mostra o vídeo aí pra galera que tá aí Enquanto a gente tá aqui do lado Falar desse vídeo top aí Do jeito que vai entrar no ar Pra galera Esse vídeo da chamada da noite do flashback aí Aliás, você fez uns eventos Vai fazer até do Boiú, meu Do Boiú já foi ano passado, na verdade Vai voltar agora, do Boiú Tamo vendo Na verdade eu vou Eu vou tocar num evento com ele em Sorocaba Vou mandar um abraço pro Marcão Galera de Sorocaba Estaremos juntos André Silva do Boiú Em maio Lá em Dia 11 Dia 11 de maio Esse evento Lá em Sorocaba Um abraço pro Marcão Galera de Sorocaba Ô Zeca Moda, né? Meu parceiro do Zeca O Zeca tem uma das maiores empresas de sonorizações do Brasil, né? Show de bola Show de bola Aí, aproveita DJ André Silva tocando em todos os eventos Que tem aí nos clubes Bora Só chamar E falando do evento Dia 25 de maio O senhor está intimado Olha aí Tem um camarote lá do Pesca Show Certo? Tá passando Ah, legal Então esse evento aí pessoal Lá no Clube Atletico Aramaçã E vamos estar comemorando 13 anos de festa Prestando uma homenagem Inclusive esse evento eu tive a ideia na beirada do lago pescando Falei, o que que eu vou fazer pra festa de 13 anos? Nós vamos fazer uma homenagem para o cinema Vamos homenagear aí os personagens clássicos aí Principalmente das décadas de 80 e 90 Então vai ter muita surpresa Boa Deixo o convite para a galera Uma mega estrutura de som, iluminação Iluminação retrô Que marcou aí as principais danceterias aí Da década de 80 Vai estar lá na nossa pista E deixo o convite Já estamos com mais de mil ingressos vendidos Cara, em menos de um mês A gente lançou as mesas aí Tem acho que 20 dias Já está no finalzinho Mesas de pista Mezanino E tem mais informações aí galera É só acessar o nosso site Noiteflashback.com.br Facinho Ingressos à venda pelo site Clube do Ingressos.com Galera, pode procurar pelo Instagram também Pelo Instagram também É o arroba Noite Flashback Quem tem meu WhatsApp também pode me chamar Tá no ar Tá no ar Tá no ar Aqui não falta nada Maravilha Segue a gente aí ó Arroba Arroba Didi André Silva Arroba Noite Flashback E a galera pode acessar o nosso site Tem todas as informações E os ingressos também estão à venda lá No clube Atletico Aramaçã E o André junto com a equipe Trouxe gentilmente os pares de ingressos aí Vou sortear nesse mês de março aí Tem que escrever o Keren Escreve o Keren Que daqui a pouco é mais tarde Eu quero ver como é que o senhor vai fazer Para sortear cara Porque o bicho está pegando aqui ó Eu vou escolher Eu quero ver Olha o Adalto O Adalto O Adalto é doido DJ Fábio Reis vai estar tocando com a gente Inclusive mandar um abraço aos DJs aí Fábio Reis vai estar junto com a gente Vai estar também o DJ Catatau Grande nome da Black Music São Paulo E também o DJ Ronaldinho da 97 FM Fechando com chave de ouro o nosso evento Então deixa esse convite aí com muito carinho para a galera Agora fala para mim Como é que começou esse lado do DJ agora Então eu parei no lance do rodeio né Porque aí eu comecei a narrar rodeio e tal E você sabe que tudo na vida depende de política né Às vezes né Então todas as comissões de festas que eu Que a gente tinha contato Tinha amizade e você sabe né Quatro anos vai mudando prefeitura vai mudando prefeito E as coisas vão ficando difíceis assim né Então todo um trabalho que você leva às vezes para entrar num evento Você vai lá o primeiro ano vai lá se apresenta Ganha uma ajuda de custo segundo ano Então assim eu fui perdendo muitos contatos né E justamente nessa época né com essas mudanças aí de política A galera aqui no W estou muito feliz de estar aqui em Santo André Na festa flashback O rancho estava bombando né A nossa casa que é o Rancho Garrafão que fica no Piraporinha E é uma casa tradicional sertaneja né Que o senhor se apresentou muitas vezes lá no nosso palco né Então foi a casa que a gente montou A nossa família montou com muito carinho E então o que que acontece Nessa época o Rancho estava bombando Então eu acabei optando por ficar trabalhando ao lado da minha família Do meu pai, da minha mãe, da minha irmã E abrimos mão do rodeio Só que a música sempre Eu sempre fui muito apaixonado por música né E principalmente pelos anos 80 né Meu tio ele organizava bailes Aqueles bailes de garagem Aqueles bailes de garagem da vizinhança Fazia sucesso lá com a vizinhança E eu cresci ouvindo as músicas Porque ele gravava as fita cassete dos programas de rádio o dia todo cara Então eu meio que cresci realmente ouvindo E eu sou muito apaixonado né Meu pai também ele é colecionador de antiguidade Colecionador de discos Então uma coisa foi puxando a outra E aí a gente resolveu fazer um projeto dentro do Rancho Garrafão Nas quartas né Que a gente fazia lá uma moda de viola E acabou parando o projeto E iniciamos com o flashback E aí o primeiro evento foi para 14 pessoas Que a gente fez né E aí fomos trabalhando, divulgando, divulgando Aí quando lançamos o projeto oficial mesmo Trouxemos o DJ Marcos Freitas Do programa Energia na Vé da 97FM Que é um grande amigo, um grande professor, meu padrinho E foi o cara que realmente acreditou no nosso projeto No nosso sonho Primeiro dia que o Marcão se apresentou Deu mais de 500 pessoas no Rancho E aí nós continuamos com o projeto O Rancho tinha um limite de horário Não sei se o senhor lembra Lembro Que era até as 11 da noite Nossa era uma briga E aí a casa ficou pequena Falei não, a gente tem que começar a levar as festas para outros locais E aí a gente criou a Noite Flashback A princípio um portal para ser um guia online Para a galera que curte músicas dos anos 70, 80 e 90 Entrar no site A gente tinha equipe de fotógrafos Que iam fazer fotos nas baladas Enfim E aí criamos a festa do site E aí foi que nasceu a Noite Flashback E nesse meio tempo eu comecei também a discotecar A me dedicar também Nesse trabalho de DJ Eu já fazia sonoplastia Com meu pai no rodeio A gente sempre gostou Principalmente dos clássicos dos anos 70, 80, 90 Então para mim foi Eu me trancava lá no meu quarto Ficava lá Treinando Estudando Às vezes ficava até mais de 10 horas tocando Virava madrugada tocando Meu, você tem problema Você tem o que meu filho na cabeça? Vai dormir Mas cara Aquela dedicação É a dedicação e a vontade de aprender e de aprimorar Em 6 meses eu estava tocando na 97FM Fiz alguns programas como convidado Através do DJ Badia Minha galera pode curtir você no ABC Bolíche Você está no Bolíche Ali na coisa Toda sexta-feira eu estou ali no Açaí No Antigo Açaí Que agora é o Antigo Extra É o Antigo Extra Que é o Açaí Anchieta A gente tem um projeto todas as sextas O Rancho, o Garrafão A gente tem a quinta e o domingo Que são os dias tradicionais do sertanejo E a gente tem aí uma vez ao mês o Flashback Aos sábados E fora isso a gente tem a Noite Flashback São três edições por ano no Clube Aramaçã Esse ano também a gente está fazendo os eventos novamente no Clube da Mercedes Sábado estive no Clube Mesc E também estamos entrando no Clube da Scania Praticamente todos os clubes aqui do ABC Levando esse projeto Que é uma festa muito bacana Para a galera que está assistindo Recordar é viver É a frase É uma festa que você pode ir Pode levar a sua esposa Pode levar o seu pai A sua mãe Festa familiar Familiar Os filhos também Então a censura do evento do Aramaçã Por exemplo É a censura É 16 anos Então é muito legal Luciano Você recebe família Você vê o pai O filho O avô Tomando cerveja Curtindo a música Dançando ali junto Curtindo a festa A noite Cara isso não tem preço que pague É coisa boa É uma coisa muito bacana Assim como a pesca Eu sempre tento também divulgar esse lado da pesca Que é uma paixão também Hoje estava pescando junto com o DJ Dunga Mandar um abraço para o Dunga e para o Paulão Amigos que não conheciam o Pé da Branca E é isso cara A gente tenta divulgar Porque o mundo está meio esquisito As coisas estão complicadas né cara E é muito importante a gente ter a família junto A pescaria não tem coisa melhor do que você estar na beira do lago A natureza O contato Sai um pouco da tecnologia também Pois é cara E é um ambiente que você pode levar a sua família num pesqueiro né cara Então a gente vê muitas famílias pescando junto ali cara Os filhos Hoje tinha a criançada lá no Pedra Então eu fico muito feliz com isso cara E esse era o nosso objetivo O nosso sonho Realmente fazer um evento Para a família cara E estamos aí comemorando 13 anos de história E a galera está bombando Já já vou sortear aqui Eu quero ver como que o senhor vai sortear Nós vamos decidir isso já já Porque o pessoal até perguntou do Basote O Basote está em evento hoje Um evento classe A Ele não pode vir aqui Até deixou aí um abraço para você Que não deu para ele ficar Opa Pediu desculpa mesmo Mas era um evento O chefe está perdoado É agora Mas está prometendo um churrasco para nós agora É Mas ó Mas teve esfirra aqui ó É A cerveja esfirra está tudo certo Falando nisso você não vai comer em cima Porque nós vamos voltar para o segundo VT Que aí você vai ver o que é comida Rapaz Lá o gordinho Quando fala de comida Nós estamos falando de recanto Eu odeio Pesqueira e pousada E Sarapuí Com a galera do Zeca junto comigo lá E a resenha garantida Se liga aí Daqui a pouco a gente volta Música se liga o que tá chegando aqui pra você ver o tratamento VIP não é só pra mim que vem gravar não pra você também que vem aqui almoçar e ao final de semana tem aquela comida no fogão de lenha piscina, pousada vários lagos de pesca isso é o recanto rodeio top, tá curtindo o podcast aí agora dá uma olhada aqui ao almoço, com calma prato a prato, tá chegando e não vai caber na mesa não, porque o Fabiano Marisa e a equipe aqui quando vê o gordinho, pensa, ah, esse gordinho come não, não Iago, bora eu enchi de pimenta pimenta você fez? nossa você fez o exército mais uma vez um velho tan tan e do pimentão nossa, mano, eu achei que essa pimenta aqui era suave acabou de estragar no pimentão de novo? eu não aprendi nossa, isso aqui isso aí levanta de fogo isso aqui é mais fraco isso aqui é suave? não, para só uma pena ela quer dar outra pimenta pra mim não, é uma gota isso aí estraga o fraco meu Deus o peixe não para no rodeio, véi deixa de rodeio vem comigo vamos fechar um pouco pra ver se ele para, né, véi ah, meu pai amado paridade é uma vara de couro top demais, alumnis essa daqui é a minha da sorte olha, funda a outra, perde a outra Deus é mais tava na minha linha ô, me ajuda aqui ajuda aqui, corre ajuda ele aí, mano calma aí uma coisa cada vez calma você é louco você é o rodeio, véi você é doido o rodeio é doido, moço soltou aqui também aqui cortou, meu gordinho no sol vira bacon ah, só porque eu ouvi falar estourou tudo estourou tudo acabei de perder um peixe coloquei o anzol remessei não deu 10 segundos caiu foi, tchau, obrigado aguento mais ficar trocando anzol olha mais um papapá deu uma baita cabeleira lera, lera, lera que baita cabeleira olha velho do céu ai, meu pai amado senta, conversa pega a tesoura difícil é tem tesoura aí, moço? olha peraí cheia, né olha seis horas e meia depois chama, bebê pesca show direto do rodeio aqui em Sarapuí rapaziada tamo aqui no pesqueiro pousada recanto rodeio gravação aqui do programa pesca show hoje a presença ali do Luciano do Zeca e olha aí os belos exemplares que saem aqui no pesqueiro rodeio vem pra cá galera é hora da pesca é hora do show bebezinha quando aparece ele mata a saudade cara, vem cá vem aqui de frente pra você ver olha que inave esse peixe olha a qualidade e a sanidade dos peixes do recanto rodeio cê tá doido 35 minutos de biga por aí esse é o rodeio aqui, a pesca é show é o Luquinha aqui ó, meu parceiraço tô morrendo de medo pelo menos uns 45 minutos brigando, ó ó pelo menos 45 minutos e meu medo qual é? a hora que ele chega aqui na beiradinha aqui escapar porque já aconteceu comigo hoje já aconteceu com o Shig hoje a hora que chega aqui escapa aí dá uma vontade de chorar rapaz poxa mina ó galera mais um canto rodeio sarapuí e as cachorras isso aí da pixão bó o cara chega pra pescar na hora do armoço e vai ficar trabalhando no rio tá viado que o peixe afunda do nada velho tem que correr tá distraído olhando uma coisa ou outra batendo um papo naquela vezinha de gravação vai lá por cima vibra aí em casa positividade indo por cima ai 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 recantou rodeio bora fazer foto tem peixe bazuca dá uma olhada aí é mais um aqui na furadinha direto do recanto rodeio recanto e pousada rodeio aqui ó coi em casa coi em casa coi em casa joe por deus como é que você aguenta essa índia velha aí do seu lado não não quem quer índia velha agora foi agora foi agora foi chico cortou vai lá vai lá corre chico cortou corre chico vai lá baixou fica aí fica aí fica aí vai dá cabeleira vai de ministrança ai tá bom mandou bem você viu o amostredor o japonês tá concentrado japonês vem cá vem cá galera que tá vindo aí os parceiros comerciantes geral não precisa ser só da pesca que a gente avisa galera do agro os amigos pesqueiros pousadas que querem entrar em contato com o pesca show pra gente gravar e fazer um trabalho de publicidade bacana uma entrega comercial legal pra falar com o Shige só falar comigo liga pra mim 11-9-8-1-3-4-7-8-10 a gente vai fazer negócio juntos volta e mercado bora quando a gente fala pra vocês quando eu posso eu falo que é o crossfit da pesca esse é o recanto rodeio pousada e pesqueira em Sarapuí do lado de Sorocaba um lugar pra família incrível que você pode vir pra cá se divertir opção de estadia com chalés as piscinas as piscinas ali o vestiário tem chuveiros muito top um lugar incrível com lago hard aqui top demais peixe muito forte tem as outras opções de lago também tem a piscina natural com escorregador também é muito legal assim na semana e olha o tamanho da nave olha aqui olha lá olha aqui foi morto ai meu pai arrumado não filho volta de novo o agente tá suando mais que tampa de marmita e é o crossfit eu vou vir aqui gravar toda semana que aí eu vou ficar slim só que é o seguinte aqui não dá pra você emagrecer porque ali você enche laje primeiro que é uma comida fantástica gastronomia de roça sabe aquela coisa querida é comida com sabor maravilhoso tempero maravilhoso uma equipe que te atende na beira do lago eu falo pra vocês isso é o recanto aqui a pesca é show peixe pesado é pra segurar aqui com as duas mãos olha aqui uma sanidade incrível isso é um recanto rodeio olha duas cores aqui pirata olha tá batendo cuidado nossa senhora peixe doido peixe doido aqui rapaziada direitinho ração ração de pesqueiro ração de maracujá ração de de ar o gordinho tá morto o que que você consegue aproveitar de áudio do bazuca gravando que ele fala com cada dez palavras um palavrão onze palavrão uma destino pescado chinelo aqui na praia pequeno pesqueiro aquele velho de bingo sabe olha lá é isso vai ver medalha, medalha, medalha pai amado peixe tá comendo pouco aqui hein velho fui jogar pá aí tô falando com o Chico aqui do lado com o Zeca aquelas desenhas de gravação olha que a minha boia na caída eu odeio velho distraí já era oi ó a velocidade meu pai amado vai zerar e acertei uma encrenca hein rapaziada dá uma olhada o sonho de consumo vai pra trás um pouquinho é safadão aí esse é o sonho de consumo ó da galera em casa ó Vapuneres Power Carbon 2,70 aquela preta e branca top clássica uma ação indiscutível uma ação indiscutível Carbon M10 espaçador Fuji pata dupla ponteira low rider hook creep tudo que você precisa pra um equipamento fantástico que top ó cabo bi partido olha aí ó que top Vapuneres é a Power Carbon 2,70 duas partes ó humm meu pai arrumei encrenca aí é o fecho do final do programa será? torce em casa aí comigo vem na cena e aí viu que trip top demais a gente viajando pelo todo o Brasil sempre com a ficha de trip Brasil correndo cada canto desse país uma trip de pesca bem bacana e o recanto rodeio em Sarapuí como eu disse um pesqueiro de pousada top of mind que exige muito braço e aquela resenha incrível com aquela galera sempre comigo nas gravações reservadas nesses oito anos de pesca show falando em oito anos de pesca show hoje eu tive uma notícia maravilhosa vem aí o aniversário do pesca show de oito anos pode se preparar humm que vai ser embarcado e nós vamos estar no rio Paranazão em Epitácio na pousada Serena vou divulgar para vocês aí as datas aí vai ser no começo de maio mas eu vou divulgar tudo certinho estamos preparando um evento fora do comum vai ter dupla sertaneja estou tentando pôr um DJ no dia mas está difícil com o homem não ter agenda mas nós vamos tentar 4 de maio é não dá para mudar essa data não vamos tentar vamos tentar vocês sabem que eu passei lá pertinho esses dias lá é mesmo Epitácio eu falei com meu pai fiz um combinado com ele ele falou anda a gente morrer a gente vai ter que pescar junto lá pensa num lugar maravilhoso é o pôr do sol mais bonito do Brasil nossa coisa de outro mundo velho mas a gente já está se programando já é porque a gente tem os parentes manda um abraço o Silvoreci meu sogro a Dona Maria minha sogra o Henrique a Dani a Lorena a Maria Júlia Maria Júlia você viu que a Maria Júlia é pescador também pescador você viu o vídeo lá que eu te mandei manda um abraço para toda a família a gente está se programando tem as fotos tem acho que eu mandei umas fotos tem as fotos aí ô safadão coloca aí no ar ô safadão chama safadão deixa eu ver as fotos aqui ô Luciano inclusive a gente está se programando para realmente fazer uma pescaria lá em lá em Pitácio né a família da da Ju tem propriedade lá então final de ano nós vamos já esticar já e comemoração de aniversário show de bola parabéns rapaz parabéns pelo trabalho maravilhoso e também pelo trabalho da Ficha TV né meu CBP eu estou treinando hein eu estou treinando quem sabe um dia cara o CBP ele é feito a gente fala sobre uma conexão pela paixão da pesca esportiva é o que eu trago do pesca show um dia real de pesca aí ó as fotos que top aí aparecendo enquanto a galera está vendo né as fotos você com a Maria Júlia aí ó a Maria Júlia minha parceira de pesca ô filha beijão papai te ama hein top tá tua irmã também a Amandinha também pescando Amandinha também pescadora pescando todo mundo a família pescando na beira do lago isso é bom demais a Júlia não tem muita paciência não é mesmo mas a Maria Júlia parceiraça mas é faz parte né e só de estar com a família na beira do lago verdade é top demais olha a Maria Júlia isso aí foi lá no Boito Pesca cara quintal de casa ali é bom demais Bruno seu pimenta toda a turma lá sempre carinho pra gente a gente está sempre por lá no Boito Pesca cara eu estou impressionado esse é lá no pedra Amandinha aí ó aí ó eu estou impressionado com o carinho da galera com você aqui André com o pesca show também nos recados a gente agradece eu não tenho nem como mensurar pra poder mandar abraço pra todo mundo mas a gente eu estou vendo aqui os recados galera de Santa Catarina obrigado um abraço aí a todo o Brasil que acompanha o pesca show alô Vitor Augusto meu parceiro um abraço pra você também manda um abraço pro meu amigo Alan dupla Rafa e Gustavo tem que entrar aí Alan Beck já veio aqui já inclusive foi o Alan o Alan que me pescador o Rafael o Rafael pescador pescador o Alan que me apresentou o Steve B cara é mesmo? fizemos o evento com o Steve B Steve B veio como sócio da noite flashback em dezembro né do ano passado no Aramaçã sucesso através indicação do meu amigo Alan Beck um abraço Alan top demais galera Janaguá do Sul alô João galera da Safari um abraço pra vocês Zeca o Zeca tá com a turma em peso aí também velho a Marineide a Simone galera do fã clube aí a Deia enfim ó todo o pessoal aí galera do Lar Mãos Pequenas um abraço meu amigo Augusto eu vou fazer o sorteio daqui a pouco como é que o senhor vai sortear ah eu já sei que eu vou sortear eu já tenho noção aqui do que eu tô vendo aqui enquanto isso o Balai o Balai o Balai o Balai você sabe que tem a furadinha do Balai que é a isca oficial lá do Pedra vale o que come o Balai mas é meu amigo você sabe que a gente tá montando o esquema junto tem um esqueminha aí que ele fez e aí a gente tá aprimorando esse esquema é o chama cachorro né Balai e não vai ganhar uma moeda junto aí Balai confia viu não com o Balai você não vai ganhar moeda você pode empatar gente que nem o Balai você não ganha você tem que empatar velho não vai ganhar dinheiro com o Balai você não vai como ele perdeu a vara hoje é velho isso é normal ele perdeu a vara pescar do lado do Balai aí a diabetes subiu começou a passar a mal foi o cara vai cair dentro do lago aqui o peixe puxou foi a vara carretilha tudo pra dentro pescar do lado do Balai primeira coisa ele não arremessa certo ele tem um problema de ele pôr uma fitinha que nem aqueles pipa fica pento ele nunca arremessa na tua raia ele arremessa em cima de você segundo ele joga o pino na tua ceva ele não joga uma ceva não joga ceva né só chupando a ceva chupa a ceva Balai é desse jeito mas um abraço Balai Balai é um grande incentivador meu professor tô brincando meu professor você tá ruim tô brincando pelo amor de Deus tem que fazer uma média o cara me patrocina eu falei do Balai subir até a audiência o Balai tá dando audiência 3 mil cara o Balai vou falar um negócio pro seu você é um grande parceiro um grande querido tá sempre na linha dos pesqueiros tem uma história já fantástica desde a época que a gente cantava quando eu encontrei eu falei cara fez muita segurança para Leandro e Luciano a gente dá uma risada demais né velho muita risada cara mas isso que é o bom o bom da pesca é a resenha né cara e o que que é legal é você continuar rodando rodando o planeta encontrar os grandes amigos e vencendo fazendo o certo correndo pelo certo quando eu te vi na Ficha TV eu não acreditei eu falei puta que rapaz do céu o que esse cara tá fazendo ali na Ficha TV o gordinho mais amado do Brasil e agora locutor o CBP o Pau Torano muito sucesso parabéns viu o Balai falou você não gosta de Yamada mas não é o que ele tá escrevendo ô Balai ô pelo amor de Deus hein Balai vai devagar hein e a Amada ficava louco com o Balai do lado pescando cara que ele ficava atrapalhando e ficou assim eles compraram eu tenho gravado só pegar o programa do Pesca Show cinco anos atrás velho pra mais até seis anos atrás ele ganhou uma cevadeira até dos caras de presente que ele não jogava uma ceva na água o Seu Paulo adotou o Balai né como filho né não tem o que fazer né o Seu Paulo eu já falei pro Seu Paulo tá tudo certo mesmo tá bom fazer o que né show de bola ó o convite vai sair hein quero ver o convite vai sair escreve aí eu quero galera 25 de maio marca na agenda aí Clube Atlético Aramaçã 13 anos de noite flashback especial ingressos pelo clube do ingresso ponto com inclusive tem um ingresso duplo com desconto no finalzinho que é um ingresso duplo tá promocional pô tá no finalzinho e também nós temos os ingressos à venda na bilheteria do Clube Aramaçã de terça a sábado das dez da manhã até as dezenove horas e também temos um rancho garrafão e também no bomboliche unidade açaí top demais vai escrevendo eu quero aí que vai sair hein vai sair eu acho que eu já sei pra que que eu vou dar assim ó Adalto o Adalto eu quero então Adalto tá fazendo aniversário é uma boa pedida né é um bom presente ó quero mandar um beijo pra Lourdes Melo lá de Alagoas olha aí beijão pra galera que curtia a rádio sacada que é um projeto que a gente criou durante a pandemia e quero né aqui já também em primeira mão aproveitar a audiência nós vamos voltar com o projeto das lives a live da noite flashback a partir de abril diretamente lá de Boituba a gente tá montando um estúdio e nós vamos estar tocando fazendo as mixagens aí ao vivo através do nosso canal do YouTube DJ André Silva depois vai lá se inscreva no nosso canal então a partir de a partir de abril a gente volta com as lives quinzenais aí de quinta-feira vai ser muito legal pra gente matar a salada de todo esse povo aqui Luciano top demais é isso aí brincadeira ó vou mandar um abraço alô MP tamo junto amanhã pescando hein companheiro nós vamos tá amanhã com a galera do Pesca Show nós vamos tá lá no Mingão pescai do Mingão fantástico em Suzano também top demais maravilhoso você top Ana Júlia Jorgetti obrigado aqui ó a Laura a Laura quero para o papai e mamãe de presente Laurinha Laurinha é uma figura Laurinha é minha filha Laurinha merece um par de graça merece também merece um par de graça olha aí a Laurinha vou presentear a você Laurinha pronto ó ele que tá falando então vou presentear a Laurinha ele que tá falando presentear o papai mamãe tem mais pares de ingressos tem aqui ó eu vou sortear vou guardar eu vou sortear mais dois então então vai vai ser quatro pares de ingressos tá bom e esse pão de alho essa farofa isso aqui é tudo seu é tudo seu pra mim cara tudo seu de Goiás aqui meus parceiros e o carvão aceso você já viu carvão de brinquete já ouviu falar não pra mim é novidade carvão de brinquete é um carvão altamente alta performance é um tipo de um carvão que você faz um trabalho incrível de brasa irmão essa embalagem que tem um quilo e 600 você tá vendo aqui é três horas de brasa três horas de brasa vou largar ele é aí mesmo top não faz fumaça isso é o mais importante essa daí é a é o pack que tem aí esse kitzão aqui é tudo teu pimenta se não tiver problema com o escapamento torto pimentinha biquinho top demais vamos um sorteio aí os primeiros dois então você deu pra Laurinha certo Laurinha ganhou certo certo então esse aqui é da Laurinha segundo é aniversário do cara né tem que dar de presente pro cara né mano Adalto merece né merece 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 teve no bombolistico no aniversário então foi parceiro né velho merece Adalto ó seus dois ingressos sei a patroa ou se não dá pra patroa ir pro pro óbvio que chega de meia a torveta aqui ah tá bom que vai ter que filmar isso aqui postar na internet marcar a noite do flashback marcar o André Silva pô legal não esqueçam é isso aí gente segue a gente lá hein arroba Didi André Silva parou nos 13 mil não sai mais vamos subir agora galera arroba Didi André Silva e arroba noite flashback é isso aí tá o GC dele aí tá colocando aí safadão vai te dar aumento de trabalho viu safadão safadão obrigado hein obrigado pela moral hein safadão aí bicho da manhã dele tá pô quer que é isso você tem que dar um aumento pro menino né velho esse jabá ficou pouco hein bicho se eu souber tinha cobrado mais na época de Leandro Ceno mas nós vai fazer os eventos rapaziada quando eu ia negociar olha aqui ó olha lá você ganhou muito dinheiro comigo agora tá na hora de a gente fazer um esquema o André larga de ser cara de pau eu ganhei muito dinheiro de você André você ganhou vamos falar a verdade aqui você ganhou quem ganha a mamãe no regafo vamos falar sério nós é né agora você precisa ajeitar uns eventos aí de pesca pra nós tocar e pescar como é que você consegue fazer isso com o André eu falo cara você tem que ter simpatia André é um coração que não cabe na verdade seu pai seu pai é um artista meu pai era feira manda um abração André os meninos é bom os meninos é diferenciado e pior que não punha um fogo mesmo né velho cara que fase incrível vocês o Beto Fuscão pulando Beto Fuscão saudoso Beto Fuscão a nossa turma das comitivas que ia né a gente ia na fase das comitivas né cara verdade foi muito boa nós temos história pra contar e eu tive uma satisfação passa rápido pena que o tempo é curto mas a gente vai marcar mais vezes ó eu vou não pôr medo você por causa da correria mas um dia desse aí nós vamos fazer uma cobertura de evento tua vamos com o programa vai ser uma honra receber vocês legal eu tenho feito uma uma novo modelo dentro do Pesca Show de fazer cobertura de eventos e eu te dei umas ideias também aí né sim nós vamos fazer um nós temos que marcar nossa pescareça não vai ficar em vão né sim com certeza tá bom nós vamos pescar lá no barco marcar um dia no barco Campinas né é lá é Hortolândia de Vila com Campinas perdi não sei bonito hein eu vi já vi já as suas gravações lá mas vamos lá tá bom e é o seguinte boa satisfação uma honra de rever ele ver você voando uma família abençoada poxa obrigado eu que agradeço o carinho e pô muito contente você tem base meu irmão obrigado você tem uma base incrível de pai e mãe de irmãos tive a satisfação de estar numa das melhores casas até hoje que a gente podia falar que respeitava a tradição da música sertaneja até hoje sim uma satisfação de tocar numa lenda chamada Rancho Garrafão carinho que você sempre teve conosco e de coração você sabe que é verdade é ser seu amigo ser seu parceiro colega de trabalho e pescador agora vai e tamo junto vamos correr o treino sucesso sempre é isso aí obrigado sucesso também pra você toda a equipe obrigado aí meninos valeu e um abraço pra toda a audiência maravilhosa parabéns cara que coisa incrível né top demais incrível o povo tá bombando ainda um abraço aí fã clube beijão galera tamo junto e misturado galera do rancho pessoal que acompanha a noite flashback e o André Silva obrigado que Deus abençoe a todos vocês e vamos marcar a nossa pescarinha hein vamos marcar vamos sim e semana que vem a gente volta com mais um pesca show correndo trecho por todo o Brasil o carinho ao dia obrigado galera do recanto rodeio mais uma vez que a gente teve lá top demais sempre o carinho meu parceiro Zeca sempre dando aquela força nas gravações é hora da pesca é hora do show uma semana abençoada a todos vocês a gente se encontra esticando a linha por todo o Brasil tchau briga valeu Música Música Música